Seja bem-vindo a mais um vídeo desde já, eu peço que você se inscreva no canal, deixa o like. Estou aqui no Moda Center Santa Cruz no setor verde rua e boxe 75 e 73 com camisaria, tamanho PMG. Eles têm várias estampas, cola, careca, manga longa e... Um precinho incrível pessoal, vou passar o número. É 81-989-88-5701 e o valor da camisa gola careca estâmpado fica R$ 14,00 e também ela lisa fica R$ 18,00. A manga longa fica a partir de R$ 30,00, tamanho PMG em contato. Peço seu catálogo e tire suas dúvidas. Agradeço por ter assistido o vídeo, deixa o like, se inscreve e comenta o que você gostaria de ver.